O trabalho de um artista digital brasileiro chama a atenção ao redor do mundo. Ele faz projeções de como estariam celebridades que não estão mais entre nós. Elvis Presley, Michael Jackson, Bruce Lee. Apenas alguns dos rostos conhecidos mundialmente que já ganharam a versão do artista. Idrelei mora em Botucatu. É colunista de uma revista online da Lituânia. A ideia do trabalho surgiu quando buscava algo novo para apresentar. A primeira arte foi logo com a foto de Marilyn Monroe. Eu tô sempre em busca de artistas, de histórias, pra entretener nossos leitores. E numa dessas buscas eu vi um site comentando que a Marilyn Monroe estaria viva, escondida no interior dos Estados Unidos. Eu achei isso um absurdo, né? Achei bacana a ideia, mas eu sei que isso não existe. E eu fiquei imaginando como que ela estaria se estivesse viva hoje. Existem milhares de aplicativos, de celulares, na internet, mas nenhum diz a idade exata da pessoa. Se você coloca uma foto lá, vai envelhecer totalmente sem uma idade exata. E eu consegui fazer uns ajeitos aqui, uns ali, usando o Photoshop, alguns aplicativos e consegui fazer meu esquema. Aí eu envelheci a Marilyn, joguei no Instagram, o pessoal gostoso. Pela internet, as imagens ganharam o mundo. Foram destaque em vários jornais internacionais e até de um telejornal da Alemanha. Para chegar ao resultado ideal, Idrelei faz um estudo do artista, busca a melhor imagem. Cada trabalho dura cerca de uma hora para ser finalizado. Primeiramente, eu faço uma busca da celebridade que eu quero envelhecer. Vejo qual idade ela estaria hoje e vou no aplicativo. Um aplicativo chamado FaceApp. Esse aplicativo, se você jogar uma imagem nela, nesse aplicativo, a imagem vai ficar totalmente velha. Não fica. Por exemplo, a Marilyn tem 95 anos hoje, se estivesse. Então, seria perfeito o aplicativo. Mas tem celebridades, como se tivesse hoje 40 anos, o aplicativo não ia ficar legal. O que eu faço? Eu jogo no aplicativo, ela fica bem velha. E eu, através do Photoshop, começo a ver outras imagens da pessoa, da celebridade que eu estou trabalhando, e começo a fazer certas montagens. Dou uma maquiada, coloco um fundo diferente, até chegar nessa idade. Para fazer as artes, o Idrelei utiliza alguns aplicativos antes de finalizar no Photoshop. Só que todo esse processo, apesar de ser digital, também é manual. Precisa contar com os estudos do artista. E olha, o segredo, o Idrelei não quer contar, não. Eu estava pensando até fazer um vídeo mostrando, mas você sabe que talvez eu possa até ganhar um dinheirinho, através disso, porque é muita gente. Você não tem ideia quantas pessoas estão me procurando para fazer esse envelhecimento. E estão perguntando quanto que eu cobro. Só que eu não estou cobrando nada. Estou fazendo por prazer e alegria da pessoa, mas quem sabe não pode se tornar um negócio, né? Ainda mais nessa situação que a gente está passando. Então, como é uma coisa que eu criei, eu penso não revelar o segredo já. O que mais impressiona é o realismo do trabalho. O que dizer dessa imagem de Renato Russo? Ou de Elis Regina, com 71 anos? Aos 60 anos, Ayrton Senna estaria bem, só com menos cabelo. Essa é uma forma de matar a saudade e homenagear os famosos. O que Idrelei não esperava é que muita gente iria procurá-lo para saber como parentes que já faleceram estariam hoje. Principalmente pessoas que perderam entes queridos há muito tempo e vieram atrás de mim, né? Através do Instagram. Perguntando se eu podia envelhecê-los para ver como eles estariam hoje. Pessoas que morreram bem jovens, 15 anos, hoje estariam com 30. E as pessoas ficam emocionadas quando recebem a fotografia porque eles conseguem enxergar ali realmente as pessoas. Nessa história, nem o repórter escapou da brincadeira. Você fez um estudo ali de projeção? Você buscou alguma coisa em rede social para ver como que foi aí os últimos anos do Caio? Como é que poderiam ser os próximos? Como é que foi esse estudo? A sua foto, eu não precisei demorar muito para fazer. Eu coloquei no aplicativo, ele deu aquela envelhecida, que ficou com mais de 100 anos, e eu falei, não, não, vamos ser bonzinho com ele, né? Para não deixar ele traumatizado, não é não? Aí eu fiquei brincando com o Photoshop, né? Dei uma rejuvenescida, né? Tirei um pouquinho do seu cabelo, cortei um pouquinho da sua barba e ficou um velhinho muito simpático. Foi demorado, meia hora no máximo, foi bacana brincar com a sua imagem. É, eu acho que eu fiquei bem. É, eu acho que eu fiquei bem. E aí